19. Por isso, os conselhos e preocupações só aumentam. Eu tenho medo dele se perder, né? Subir a cabeça. Você não conquistou, eu falo pra ele, você não conquistou nada ainda, tá só no começo. Tem muita coisa ainda. Ele continua sempre assim, humilde, né? Humilde e não mude. Tô muito orgulhosa dele e quero que ele seja sempre esse menino bom, né? Que você preocupa muito com a família, né? E nós estamos com ele pra tudo. Que você escute sempre os conselhos da tua mãe, dos teus avós e das pessoas que te amam. Porque se nós pegamos no teu pé, é porque amamos você e queremos o teu bem. Boa sorte, Malcom! Vai, Corinthians! A verdade é que não só o Malcom, mas a gente se emociona, porque a gente...